Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero compartilhar um terço da palavra do Senhor Jesus com você. O Evangelho de Jesus II escreveu, São Lucas, feliz de estar revendo aqui meu amigo, o pastor Laércio. Laélson. Trabalhamos juntos em Goiânia, o tenho como um filho, estou muito feliz de ele estar aqui. Presidente Sarney, já tive a oportunidade de estar com ele. Foi duas vezes, foi duas. Uma vez, estou esperando de novo estar lá, viu? Prazer muito grande. Eu gostaria de ler um versículo com você. Evangelho de Jesus II escreveu, São Lucas, capítulo 15. E a partir do versículo 14, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, o povo de Deus conhece. E eu quero compartilhar com você nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 14, diz. E havendo ele já agarço tudo, houve naquela terra grande fome. E começou a padecer necessidade e foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou ao seu campo apacentar porcos. E desejava saciar o estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e diriei, pai, peguei contra o céu e contra ti. Meus irmãos, olhem pra cá. Jesus usava parábolas e metáforas, a fim de trazer um maior entendimento para aqueles que o ouvia. Naquela época, a cultura do povo não era tão evoluída o quanto é hoje. Jesus usava coisas simples de fácil entendimento. Por exemplo, ele dizia que era a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou o pão da vida. Coisa simples para trazer entendimento, para que o povo pudesse assimilar o que era o reino de Deus. Ele dizia, o reino do céu, assemelhado, é como um grão de mostarda, que uma vez plantada e regada, é a menor de todas as sementes, mas uma vez, cuidado, ela cresce e torna grandes ramos a ponto que as árvores do céu venham e aninham nas suas sombras. Jesus trazia ensinamentos da sua forma, da forma que o povo compreendia. Essa história que Jesus contou no Evangelho de Lucas, era uma parábola. Não sabemos se era uma parábola apenas uma metáfora, ou se era um caso que o próprio Cristo já conhecia. Mas a verdade é que ele contou essa história para trazer um grande ensinamento para aqueles que saem da casa do Pai. Esse filho, o filho que saiu da casa do Pai, é semelhante a um filho que sai da igreja, que vai para o mundo. O Pai aqui é representado na pessoa de Deus. E eu fico imaginando, se fosse hoje, essa história sendo contada, ela seria contada mais ou menos assim. Imagine uma família de fazendeiros, o dono da casa, o mais velho, o pai, um senhor muito temido naquela cidade. Muito conhecido e respeitado, porque era um grande fazendeiro. Todos sabiam que aonde ele fosse, que o que ele fizesse, todos tinham que respeitar. Porque era um homem de palavra, o seu filho mais velho, era um homem cisudo, de bom caráter. O seu negócio era casa, trabalho, trabalho, casa. A esposa, o mesinho, a dona de casa, uma mulher do lar, uma senhora que gostava de cozinhar para o pai, para os filhos. E vivia a serviço do lar, gostava de fazer uns bolinhos gostosos e a sua comida todos elogiavam. Mas tinha um filho mais novo, o filho mais novo, cheio de aventuras, cheio de questionamentos. Quem o conhecia sabia que ele era brincalhão, cheio de questionamento relacionado à vida lá fora. Os empregados gostavam muito dele, porque quando ele estava dentro de casa, a casa era uma alegria só. O seu cavalo, já o conhecia, ele era um tanto despachado das coisas. Deixava suas botinas no canto, ou quem sabe no meio da sala, a sua camisa suada em cima da cadeira do velho pai. E até a sua cela, a cela do seu cavalo, deixava no meio da casa. Quando não vinha comendo alguma coisa do quintal, entrava na cozinha e metia a mão na panela. E sua mãe até queria brigar com ele. Mas em meio a tanto carinho, a tantos afagos, a tanta ternura, ela só dizia, meu filho, tu és o meu príncipe amado. O velho pai sabia que qualquer dia os filhos se afastariam, casariam, comprariam outras terras, teriam filhos, constituiriam famílias. Mas não sabia que seria pego de surpresa daquela maneira. Era um jantar à noite, quando todos estavam cercados à mesa. De repente, o filho mais novo diz, pai, eu tive conversão com alguns amigos, e os amigos falaram da vida lá fora. Pai, a minha vida é aqui trabalhando, eu gostaria de conhecer a vida lá fora. Será que o senhor não me dar uma oportunidade de eu ir lá fora? Eu quero conhecer o mundo, porque todo o tempo foi aqui a minha vida. Se o senhor quiser, eu faço questão, me dar a minha parte da fazenda, porque eu quero conhecer o mundo lá fora. O velho, o coração partido, a mãe, gritou dentro de si, dizendo, não! E disse, meu filho, tudo o que você tem está aqui à sua disposição. Você é cercado de amor, você é cercado de carinho, você não precisa de nada mais do que a felicidade da tua casa. Mas ele já estava decidido, ele queria ir embora. Ele queria viver novas aventuras. E o velho, sabendo que ia dar tudo errado, simplesmente disse, sim, meu filho, eu vou fazer isso. Pegou a calculadora, dividiu em partes iguais, e colocou na mão dele, dizendo, eis aqui a tua parte. E ele foi embora. Aquela cena, imagine só a cena do velho, da mãe e do irmão. Em pé na sacada, na área, vendo aquele menino indo embora. A casa nunca mais foi a mesma. Parece que a fazenda perdeu a graça. Os empregados nem sequer tocavam o assunto na hora do jantar com os velhos, porque sabiam que traria mais sofrimento. A vida daquele rapaz trazia luz para aquela família. Mas agora a sua ausência trazia tristeza. A esposa do velho, a sua mãe, já não tinha mais o prazer de fazer aquela comida preferida do filho. E às vezes, no horário do jantar, as lágrimas se misturavam com a própria comida. E o mesmo pano que enxugava os pratos, também enxugava seu rosto. O velho pai emagreceu. O velho pai perdeu quilo. Imagine como a mãe ficou sem dormir, preocupada. Como é que estaria seu filho longe de casa? A tristeza tomou de conta da fazenda. Enquanto o jovem mais novo estava se aventurando. Enquanto estava lá fora, cheio de dinheiro, cheio de saúde, cheio de vida. Tinha muitos amigos. Amigos que lhe ofereciam também prazer. Mulheres. Mas daqui a pouco a Bíblia diz que sobreveio grande fome naquela terra. Automaticamente, tudo que ele tinha também se perdeu. E como acabou o dinheiro, também os amigos se foram. Porque amigos, entre aspas, são assim. Só são seus amigos quando você tem alguma coisa para oferecer. Amigo de verdade são aqueles que Deus dá pra nós. Amigo de verdade é a igreja santa que está aqui na terra, mas que juntos vamos morar lá no céu. E ele ficou com fome e ninguém lhe dava nada. Procurava emprego e ninguém lhe dava emprego. Até que um dia um homem bom de coração, deu o emprego para cuidar de porcos. E conta a parábola Jesus dizendo que ele gostaria, desejou comer as polotas, ou seja, as alfarrobas. Ou por que não dizer a lavagem dos porcos, porque não tinha o que comer. Até que um dia ele caiu em si. Não caiu nos outros, caiu em si. Porque tem pessoas que quando saem da igreja, ficam caindo nos outros. Dizendo que saiu porque não aguentou a prova. Você saiu porque você foi covarde. Porque Deus não dá prova além das suas forças. Cai em si e entenda que você foi fraco. E que você foi embora porque não suportou a tentação. Mas nessa noite eu vim aqui pra dizer pra você. Que o pai ainda te espera em casa de braços abertos. Ele caiu em si e disse quantos trabalhadores na casa de meu pai comem bem. Tem abundância de comida. E eu estou aqui passando fome. Padece de fome. Levantar-me-ei. E voltarei para a casa do meu pai. E direi pra ele, pai, peguei contra os céus. E peguei contra o Senhor. E assim ele fez. Enquanto isso a fazenda sofrendo aquela saudade terrível. Eu fico imaginando o velho sentado na área da fazenda. Olhando aquela estrada de longe. Todo mundo que vinha ele pensava. Será que é meu filho? Será que é meu filho? Mas de repente era apenas mais um vendedor. Era apenas mais um viajante. Mas um certo dia. Ainda era cedo quando ele avistou de longe. Uma figura cambaleante. Vindo de longe. Ele falou. Será que é meu filho? Está parecendo com ele? Está tão magro. Mas o jeito é dele. Chamou. Minha filha chega aqui. A esposa foi. Quando olhou. Coração de mãe não se engana. E disse sim. É o nosso filho que está voltando pra casa. E quando ele se aproximou da porteira da fazenda. O velho não se contentou. Correu. E foi até onde ele estava. E a Bíblia diz que o abraçou gostoso. E chorou por longos minutos. No seu pescoço. Não um choro de tristeza. Mas um choro de alegria. Porque o seu filho voltou santo e salvo. Ele até tentou falar alguma coisa. Ele só disse. Pai eu peguei. Contra o céu e contra o senhor. E ele disse. O pai. Então somente chamou o gerente da fazenda. E diga. Rápido. Rápido. Mate o miserro. Mande preparar o banho dele. Prepare roupas novas. Coloque sandália nos pés dele. Porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido. E foi achado. A fazenda voltou a viver. A alegria na fazenda foi grande. Fizeram festa. Puseram-lhe um anel no dedo. Reataram a aliança. E a casa estava em festa. Porque o menino voltou. Meu filho. A nossa vida é feita. De escolhas. A escolha daquele jovem. Deu para ele resultados negativos. Mas ainda bem que há tempo. Ele pôde tomar a decisão de voltar. Lembrei-me. Da história de um jovem que brigou com seu pai. Foi embora. E disse que nunca mais voltava. Mas com esse jovem na parábola. Também quebrou a cara. Voltou. Mas ele mandou uma carta para o pai. Dizendo. Pai. Eu vou voltar no trem. Se o senhor me receber. Me dá um sinal. Da linha do trem. Dá para ver nossa casa. Se o senhor me recebe de novo. Coloque ao menos um lenço na janela. E se eu ver o lenço. Eu desço na próxima parada. Mas se eu não ver o lenço. De lá mesmo eu vou-me embora. E ele foi com o coração fechado. Com aquele aperto na alma. Dizendo. Será que meu pai vai me receber? E quando o trem fez a curva. Por detrás de uma serra. Ele avistou a casa. E ele não avistou só um lenço. Ele avistou lençóis brancos. Nas árvores. No telhado da casa. Porque o pai. Estava aguardando o filho voltar. Assim também o pai. Está aguardando você meu filho. Você que está afastado. Você que foi embora. Para se aventurar em uma vida de pecado. Viver de maneira irresponsável. Dissoluta. Aproveitou a vida até quanto deu. Mas agora viu que tudo deu errado. E você está vivendo. Uma desilusão lá fora. E eu vim aqui nesta noite. Para dizer para você. Que o pai ainda te ama. Que o plano dele para com a tua vida. Continua de pé. Eu disse agora há pouco. Que a nossa vida. Ela é feita de escolhas. E como as escolhas. Tem poder na nossa vida. Basta uma decisão. Para você entrar no céu. Pelas portas. Mas uma decisão. Pode fazer com que nunca mais. Você veja Deus. Face a face. Contaram-me a história. De um certo fora da lei. Lá no velho oeste. A justiça estava no encalço dele. Queria prendê-lo. Porque ele estava fazendo. Muitas coisas erradas. Alguém segura essa criança. Por favor. Me ajude por gentileza. Está chamando muita atenção. Até que um dia a justiça o prendeu. E marcaram o dia do seu enforcamento. Mas muita gente gostava daquele homem. Porque ele era uma espécie de Robin Hood. Mandaram muitas cartas para o governador. Pedindo ao governador que o soltasse. Deram-lhe a carta de perdão. E como o governador recebeu tantas cartas. Resolveu fazer isso. Mas fez isso de uma maneira inusitada. Vestiu-se de pastor. Colocou a carta de perdão dentro de uma bíblia. E se dirigiu em direção àquela prisão. Quando chegou lá o carcereiro disse. Tem alguém querendo falar com você. E ele perguntou quem é. Ele disse é um pastor. Na verdade não era um pastor. Era o governador. Mas quando o carcereiro disse é um pastor. Ele falou manda embora. Porque eu não gosto de pastor. Eu não gosto de bíblia. Muito menos de crente. Manda embora porque eu não quero saber. Nesse momento o governador chegou com a bíblia na mão. E disse meu amigo. Mas dentro dessa palavra eu tenho algo bom para você. E ele começou a espraguejar dizendo. Eu não quero saber de você. Não quero saber de negócio de bíblia. Porque eu não gosto de crente. E o governador por sua segurança retirou-se e foi embora. Resultado. Aquele homem foi condenado à morte. Mas no dia do seu enforcamento. Todos esperando cada falso da forca sair de baixo. Para que a corda apertasse o seu pescoço. Uma multidão como essa ele assinou com a mão. E todos fizeram silêncio. E quando fizeram silêncio ele começou a dizer. Meus amigos. Nesta tarde eu não serei condenado. Não por causa dos meus crimes. Eu estou sendo enforcado. Não por causa dos meus pecados. Mas hoje. Eu serei enforcado porque não fui sensível. Para receber o perdão. Quando ele bateu na minha porta. Uma decisão. Um ato. De não receber o perdão. Condenou ele a morte. Automaticamente ao inferno. Já imaginou tudo que você fez até hoje. Tudo. Tem coisas que você tem até vergonha de falar com os pais. Ou talvez com os filhos. Mas já imaginou apenas uma decisão de aceitar a Jesus como salvador. De sua alma. E todos esses pecados serem perdoados. A condenação ser anistiada. Toda a tua culpa ser anulada. E você ter o direito de ver Deus novamente. E entrar nos céus pelas portas. Mas uma decisão de não aceitar a Jesus. Eu preciso te dizer uma verdade. Uma verdade dolorida. Uma verdade deselegante. Mas você nunca mais verá Deus. Se você disser não para ele. Porque Jesus disse. Aquele que se envergonhar diante de mim. Diante dos homens. Também eu envergonharei dele. Diante de meu pai. Que está no céu. Você já fez tantas coisas erradas. Você já pecou tanto. Você já entristeceu tanto o Espírito Santo. Lembra de quando você cantava. E quando você falava do amor de Cristo para alguém. No entanto. Agora você está vivendo uma vida totalmente diferente. Daquilo que você pregou. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite. Nesta praça pública. Para dizer que se você quiser. Tudo vai voltar como era antes. Ele te dará de novo o gozo da salvação. Ele vai perdoar os teus pecados. Se tu fizesse um grande erro e pecado. Eu te apresento o grande salvador. O seu nome é Jesus. Quanto maior é a tua transgressão. Maior será o teu perdão. Se você quiser. Porque dentro do teu coração tem uma chave. Que só você tem o direito de manuseá-la. Mas eu gostaria de convidar todos nesta noite. Quem está de longe. Mas está no alcance desse som. Quem está aqui no nosso meio. A convite de alguém. Porque gosta dos hinos do pastor Silvão. Gosta do pastor Abraão. Do pastor Evandro. Tem um parente na igreja. Que te convidou e você veio. Eu quero convidar você. Para sair do teu lugar agora. E vir aqui a frente. Como ontem veio várias pessoas. Eu quero convidar você para vir. Aceitar a Jesus como o único. E suficiente salvador. E senhor da tua vida. Não só para te dar a salvação. Mas para você obedecê-lo. E deixar ele mudar a tua história. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas que estão entre nós. Estão afastadas da igreja. Levante a mão. Que eu quero conhecer nesta noite. Cadê você? Eu apontei algumas mãos. É com você mesmo que eu estou falando. Saia de onde vocês estiveram nesta noite. E vem aqui. Eu quero orar por você. Cadê você? Cadê a primeira? A segunda? A terceira? Eu não vou desistir de você. Porque eu sei do teu futuro com. E teu futuro sem Deus. Eu amo a tua alma. Eu orei por você nesta madrugada. Para que Jesus te desse mais uma chance. Portanto eu aguardo você chegar aqui. Eu quero saber da igreja santa. Se tem alguém que vai convidar alguém. Ou eu estou sozinho. Nesse negócio. Tem alguém que ama os pecadores. Como eu amo. Ou eu estou sozinho aqui. Nesta enleitada. Se tem alguém. Saia do teu lugar. Convide essa pessoa. E traga ele. Traga ela aqui. Porque esta pessoa precisa da salvação. Urgente. Tem pessoas que talvez. Nunca mais terá uma linda oportunidade. Como esta que está tendo nesta noite. Eu gostaria de convidar. Todos que estão afastados. Levante do seu lugar. Venha. Eu aprendi. Quem pesca. Tem que ter paciência. Ou não pega nada. E eu estou esperando você. Eu sei que Deus está falando ao teu coração. Se a igreja trabalhar. Jesus muda histórias. Enquanto alguém convida. A igreja ora. Enquanto alguém ora. A igreja convida. E traga alguém nesta noite. Porque o céu está pronto para fazer uma festa. Aleluia. Por um pecador que se arrepende. Onde está a primeira pessoa. Eu sei que tem alguém. Eu sei que tem alguém. Deus está falando no coração de alguém. Meu amigo. Coloca para mim. A pasta 7. A música 2. Enquanto eu canto. A igreja trabalha. Enquanto alguém vem nesta noite. Ontem foram sete ou oito pessoas. Que aceitaram Jesus. Como salvador. Eu sei que nesta noite. Tem alguém que precisa. Que ouviu a palavra. Que ouviu os hinos. E eu quero convidá-lo. Saia de onde você estiver. E o mais rápido possível. Está vindo um rapaz. A igreja da glória. Para Jesus Cristo. Para mim já valeu a pena. Ter vindo nesta noite. Neste lugar. A pasta 7. A música 2. Por favor. Aleluia. Vamos cantar. Vamos cantar. Enquanto eu canto. Você trabalha. Você sabia que tem gente que diz. Pastor. Eu dei até vontade de ir lá. Mas fiquei com vergonha. Sabe como é que se chama isso? Covardia. Cadê você? Quem ama os pecadores. Trabalha em nome de Jesus. Hoje eu descobri. Que sem o teu amor. Eu morreria. Hoje mesmo. Chegou mais uma vida preciosa. Então eu vim aqui. Trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o que sobrou de mim. Eu sei que o que sobrou de mim. Venha rápido. Venha rápido. Venha rápido. Outra vez fui eu. Me dá de volta. Me dá de volta. Se perder. Me mostra alguém que eu vou lá chamar. O que sobrou de mim. Me dá de volta. Me dá de volta. O que era bem. Canta comigo, igreja santa, por favor. Me ajuda. O que sobrou de mim. O que sobrou de mim. Me mostra que eu vou lá convidar ele. Convida ela. Cadê você? Cadê você? Eu amo a sua alma. Por isso eu faço isso. Tem alguém aqui? Não me deixe só. Eu amo a sua alma. Não me deixe só. Eu amo a sua alma. Hoje é aquela noite. Aquela noite que Deus marcou para pular a luz de história. O que está acontecendo lá. A senhora não vai dar conta de resolver isso. Você não vai dar conta de ser feriçosa. Deus, Deus, hoje eu descobri. Sem ti eu não vou ver. O que seria de mim. Tem alguém trabalhando aí? Se um dia eu te perder. Hoje eu vi me humilhar. Rasgar o meu coração. Rasgar o meu coração. Rasgar o meu coração. Deixa eu me levantar. E trocar o meu coração. E trocar o teu coração. Faça o que for preciso. Estou aguardando você. Estou aguardando você. Estou aguardando você. Estou aguardando você levantar ao seu lugar e receber de volta tudo o que você perdeu. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Então. Me dê mais uma chance. Não me deixe. Depois desse quinoa eu bora. Nosso horário já foi embora. Mas ainda não temo você voltar pros braços do pai. Me ajuda. Me dê mais uma chance Não me deixe só Se tem mais alguém, rápido Eu quero ser Quero ser melhor Que antes Se tem mais alguém, se tem mais alguém, venha rápido Mais uma vida preciosa, tem mais alguém Talvez nunca mais você terá uma oportunidade como essa Está chegando mais alguém aqui, a igreja pode dar glória para Jesus Pode aplaudir umas fotos Vale a pena insistir, irmãos Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro Outro dia o irmão disse, pastor, não precisa insistir que se a pessoa quiser vir Não precisa insistir, não é assim não Tem pessoas que você tem que convidar, mas você tem que tomar das mãos do diabo Tomar das mãos do inimigo Me contaram a história de um rapaz que estava num culto E o pregador pregando, tudo que o pastor pregava ele fazia uma brincadeira Ele estava assim meio bêbado, aí as irmãs dava aleluia E ele dizia, a carne está no prato e a farinha está na cuia Aí tinha um irmão perto, que esse irmão pegou esse cabra, deu um murro nele Enfregou ele no chão, apertou o pescoço dele Diz, me diga se tu não vai ser crente agora Eu quero, eu quero, eu quero Lá mesmo ele orou por ele Irmão, pois é que o cabra não segurou na igreja O cabra é dirigente de igreja hoje Glória a Deus, aleluia Eu se eu pudesse forçar, eu só vim armado para a igreja Mas não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo Mas se tiver mais alguém, venha, venha Venha, porque Jesus te ama Venha moça Moça Deus está me falando de uma moça aqui Está me ouvindo Está me ouvindo, o coração dela está batendo a mil Porque Jesus está falando com ela Jesus está te chamando porque tem um plano na tua vida, moça Cadê você? Cadê você? Deus falou comigo aqui, é o meu coração Cadê você? Deus está dizendo que hoje é o dia da tua salvação Glória a Deus, aleluia Deus tem um plano tão lindo na sua vida E você só está viva ainda Porque tem alguém que não desistiu de você Cadê você? Aonde você está? Cadê você? Volta o olho com os braços do barco Volta o olho com os braços do barco Aleluia Está chegando aqui, mais uma pessoa A igreja pode dar glória para Jesus É os dois? É ela, é ela O senhor está acompanhando, aleluia E essa senhora ainda não é crente? Não, senhora Não Sabia que a senhora já parece um crente? Como? Parece Só está faltando isso para a felicidade ser completa na sua casa Só está faltando isso, sabia? E foi Jesus que trouxe a senhora hoje aqui Para dar para a senhora O que a senhora precisa para ser feliz Que é o nome escrito no livro da venda Levanta dessa cadeira e venha também, querida Hoje é o seu dia Hoje é o dia da sua felicidade Irmãos, eu insisto porque eu amo as almas Vamos ficar em pé? Vamos orar por essas vidas? Vamos Quero pedir a banda para me ajudar aí, por favor, depois da oração Vamos orar por essas almas Pastor Léo Faça oração aqui, por favor Por essas vidas Meus irmãos, a par do Senhor Jesus Estenda as mãos para cá Oramos por estas vidas Senhor nosso Deus Nosso Pai que estás no céu Pai querido, em nome de Jesus Cristo Somos gratos ao meu Deus Por estas vidas que estão te aceitando agora Abandonando o pecado Deixando o mundo E te servindo a partir de então Senhor, o transfira para o reino da luz Ele tira todas as trevas E que elas nunca mais saiam dos teus caminhos Deus, o receba Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Tá aqui, né? Isso aqui